Só nos desculpe essa cena ridícula do meu marido. Não, não se incomode com isso. Nós sabemos, sempre soubemos, na verdade, da resistência do Sr. Alex. Mas nós estamos preparados pra isso. Bom, agora eu tenho uma incumbência especial. Cheque. Um cheque? Ah, o Léo manda como uma parte do ressarcimento. Uma espécie de reembolso por todas as despesas que a senhora teve desde o nascimento do Francisco. Escola, médicos, além das despesas do próprio nascimento e de todas as outras decorrentes da morte da Nanda. Não posso. Não posso aceitar. Que isso? Por favor. Não, não, não dá. Olha, Saldanha, apesar de todo sacrifício, eu não fiz mais do que o dever de mãe, de avó, entendeu? Dona Marta, eu não posso voltar com esse cheque pro escritório. A senhora, a senhora quer que eu pegue o emprego? Não, que isso, imagina. Então, por favor, aceite. É. Saldanha. Desse jeito eu fico encabulada, porque... Bom, eu espero que não seja nada exagerado. Porque todos os gastos que eu tive foram gastos relativamente modestos, né? Já que não dava pra ser de outra maneira. Bom, como o senhor deve saber, como já deve ter percebido, eu sempre arquei com as despesas nessa casa. Meu marido ficou muito tempo desempregado e jogou sempre a responsabilidade nas minhas costas. Agora ele tá trabalhando, né? Tá trabalhando, mas coitado, ele ganha tão pouco, mas tão pouco, que isso não ajuda nada. Nada. O cheque é de um milhão de reais. Um milhão? Ah, fizemos uma... uma... quantia arredondada. Nada de quantia na ponta do lápis, um... um cálculo por cima. Mas eu não posso aceitar. Eu não gastei um milhão. É muita coisa, é pelo amor de Deus. Hum, dona Marda. Isso é só o começo. Aceite. Aceite, por favor. Por favor. Ah, eu coloquei em seu nome. Marta Flores Toledo. Não, é Marta Toledo Flores. É, foi isso, isso que eu quis dizer. Tá no seu nome. Não, Marta Toledo Flores. Só um minutinho. Correto. Não sei o que dizer. Não sei como agradecer. Muito obrigada. Até logo, Sofia. Até logo, dona Marda. Até logo, amor. Até logo, você tem uma grande parte de vocês. Até logo. Tá logo, amor. Até logo, cara. Até logo, cara. Arranha. Hã. Promessas finas